Superfantástico, cadê o André? Eu! Superfantástico, cadê o André? Grava aqui, grava aqui que eu não sei. É, a música aqui marcou muito a época dele, enfim. Ele era doidinho pra ser aqueles menininhos no balão mágico, é. Ele via todo dia, todo dia, ele queria tanto de estar naquele balão, né? Vamos lá que a gente te ajuda, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Vamos nos divertir um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos lá. André, 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 André. Música 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 Música